Para fazer meu samba Sem ciçaria, quer se casar Numa igreja e na pretoria Se a brocha assim, volto de ver Não tem carmim, mas faz em dois Terceiro para fazer, para fazer, para fazer meu samba Não tirei de soma, a brocha bonita Nascida na roça, tem aroma Quando vem da igreja, lá da freguesia Traz no olhar, feitiçaria Vou ajudar, um dinheirinho Para fazer, uma casa lá no campinho Laca, broxinha, flor e mulher Mais de ser minha, quanto Deus quiser Para fazer meu samba Não tirei de soma Laca, broxinha, bonita Nascida na roça, tem aroma Quando vem da igreja, funda da freguesia Traz no olhar, feitiçaria Traz no olhar, feitiçaria Quer se casar, uma igreja e na pretoria Cada chacinho, volto de ver Não tem carmim, mas faz em dois Terceiro Tchau 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 Tchau